Raul Gimenez, jogador do Benfica, em declarações na flash e interview da Esporte TV, após a vitória por 2 a 1, no estádio do Bonfim, frente ao Vitória, em jogo da 29ª Ronda da Liga, quero felicitar a equipa por acreditar até ao fim. Foi uma vitória sofrida, mas merecida, o Vitória fechou-se bem atrás, não nos deu espaços para construir, saiu muitas vezes no contra-ataque, foi assim que criou o perigo. O Vitória teve algumas oportunidades. Nós aproveitamos as nossas oportunidades no final, nunca queremos que um companheiro se lesione, hoje tocou o Miamin ser o herói, mas todos estão preparados. Ficou demonstrado que as coisas saem a quem está focado e trabalha para a equipa. Foi uma grande trabalho de toda a equipa, substituir Jonas no clássico, fiz o que tinha de fazer hoje, agora cabe ao míster decidir. O Jonas é um grande jogador, é o melhor marcador do campeonato. Independentemente do tempo que jogar, quero dar uma boa resposta, segredo para nunca ter falhado, uma grande penalidade, o segredo para marcar pênaltis é ter confiança e saber que não vou falhar. Além disso, é preciso ter tranquilidade, Vitória é importante antes do clássico, era importante ganhar este jogo, todos os jogos são difíceis e temos de ganhar todos para ser campeões, vamos passo a passo. Tchau, tchau.